Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Já a gente conversa então com o repórter Paola de Hort, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Paola, bom dia. Oi, Leandro, bom dia pra você, bom dia a todos. Pois é, depois dessa cerimônia em Ribeirão Preto, o presidente Michel Temer volta então à Brasília, onde ele participa às quatro e meia aqui no Palácio Planalto da cerimônia de entrega de cartas credenciais. O que são essas cartas credenciais? São aqueles documentos que os embaixadores de outros países entregam ao presidente Michel Temer para comprovar que eles são os representantes dos seus países aqui no Brasil. A partir desse momento então que eles entregam esses documentos, eles podem começar os seus trabalhos oficiais aqui no Brasil. E, Leandro, ontem o presidente Michel Temer participou de uma reunião com governadores de nove estados, Acre, Amazônias, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. Eles assinaram um acordo entre esses estados e o governo federal para a implementação do Plano Nacional de Segurança, aquele plano que foi lançado no último dia 6 de janeiro. Essa reunião, ela faz parte dessa série de reuniões que o governo vem fazendo desde terça-feira para discutir o sistema penitenciário no Brasil e a segurança pública. Uma das decisões que foram tomadas foi na terça-feira a autorização para que as Forças Armadas possam fazer inspeções periódicas nos presídios estaduais. E além da questão nos presídios, o presidente Michel Temer também disse que é preciso reforçar a segurança nas fronteiras. Vamos ouvi-lo. Não será apenas a inspeção periódica nos presídios que irá solucionar o problema. Há outras tantas questões que deverão ser examinadas. Por exemplo, nós temos um grande problema que é o problema das fronteiras, não é? Por onde entram armas, entra droga, entra mais variado contrabando, que é um alimento para o crime transfronteiriço, transnacional. E por isto mesmo, nós estamos agora transformando aquelas operações de fronteira, que eu até articulei num dado período, que eram episódicas, nós estamos transformando-as em permanentes. Olha, agora sim, a gente vai retornar a Ribeirão Preto, lá em São Paulo, onde está o repórter Leonardo Meira, onde o presidente vai anunciar 12 bilhões de reais para os agricultores de todo o país. Oi, Leonardo, mais uma vez, bom dia para você. Oi, Leandro, pois é, a gente teve um probleminha aí de conexão com a internet, mas agora consegui voltar para dar notícia boa aí para a produção agrícola brasileira. Eu estou falando com vocês aqui de Ribeirão Preto, que fica a cerca de 300 quilômetros da capital paulista. Os 25 municípios aqui da região, eles têm uma produção que passa dos 3 bilhões de reais. E a gente sabe que não basta terra boa aí para a colheita ser farta, é também preciso muita tecnologia. E aí entram os insumos agrícolas que envolvem aí adubos, fertilizantes e até maquinário. E como uma forma de baratear um pouco os custos da próxima safra, como boa parte desses insumos é importada, o que os produtores fazem é a chamada compra antecipada. E exatamente para financiar essa etapa aí da produção, chamada de pré-custeio, que o presidente Michel Temer anuncia hoje a liberação de 12 bilhões de reais. São 2 bilhões de reais a mais na comparação com o que foi liberado em 2016. E os recursos, eles estão disponíveis a médios produtores rurais por meio do Pronamp e no Banco do Brasil. As taxas de juros para os médios produtores rurais estão em 8,5% ao ano e o teto máximo de financiamento é de até 780 mil reais. Os demais produtores rurais também podem ter acesso a esse crédito, mas aí a taxa de juros é de 9,5% ao ano e o teto de financiamento é de 1 milhão e 320 mil reais por beneficiário. Vale lembrar que o Brasil bate recordes na produção agrícola desde a safra de 2010, que passou dos 149 milhões e 500 mil toneladas. Para a safra de 2016 e 2017, a previsão da Conab é que ela seja de mais de 215 milhões e 300 mil toneladas. Teve apenas uma pequena queda desde 2010, que foi na safra 2015 e 2016, com 184 milhões de toneladas, devido às estiagens prolongadas que foram provocadas pelo fenômeno climático El Ninho. Para se ter uma ideia da importância do agronegócio na balança comercial brasileira, as exportações do país em 2015 somaram 191 bilhões de dólares e o agronegócio foi responsável por 46% deste total, quase metade da balança comercial brasileira na exportação. Lembrando que arroz, milho e soja são responsáveis por mais de 90% da produção de grãos aqui do país. Leandro, boas notícias no setor agropecuário e a gente volta com você aí no estúdio. Então aqui, Leonardo. Obrigado pelas suas informações. Boas notícias também para o trabalhador. O Ministério do Trabalho começa a pagar hoje o abono salarial ano-base 2015 para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Vamos então a São Paulo conversar agora com o repórter José Luiz Filho, que tem as informações ao vivo para a gente. Zé, bom dia para você. Olá, bom dia, Leandro. Tem direito ao abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, no caso 2015, e teve remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e a empresa onde ele trabalha deve ter informado corretamente os dados dele na RAIS, a Relação Anual de Informação Social. Para poder retirar o benefício em caixas eletrônicos e casas lotéricas, é preciso também ter o cartão do cidadão com senha registrada. Quem ainda não tem esse cartão deve ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer um. Segundo a divisão de seguro-desemprego e abono salarial do Ministério do Trabalho, A partir deste ano, o abono é proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base. Quem, por exemplo, trabalhou durante o ano de 2015, todos os meses, 12 meses, terá direito a um salário mínimo, o valor de R$ 937. Quem trabalhou apenas um mês receberá o equivalente a um dozeavos desse valor e assim por diante. Os trabalhadores podem sacar o benefício até o dia 30 de junho de 2017, mas é melhor não deixar para a última hora, né? A recomendação é que eles fiquem atentos ao mês de nascimento e se dirijam às agências de acordo com o calendário divulgado para não haver transtornos. Para correntistas do Banco do Brasil, o crédito em conta será feito a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento. Leandro, eu volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações da nossa redação em São Paulo. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.